Antes de começar a aula, eu quero mostrar pra você aqui esse jogo de réguas de modelagem. Esse daqui é o jogo de réguas brinde do canal NaniVlog. Você vai precisar dessas réguas pra você fazer o seu molde base através do meu método aqui, que eu vou ensinar agora. Pra obter essas réguas, você tem que assistir até o final do vídeo, e no final do vídeo eu vou te explicar como você faz pra receber a régua aí direto no seu e-mail. Elas vão em arquivo PDF, você vai imprimir em folha comum tamanho A4, vai montar, tá? Que ela já vem aqui no tamanho real, vai montar e já vai poder usar pra fazer o seu molde base para blusas. Vamos então pra aula agora de molde base para blusas, começando pela frente. Pra fazer o seu molde base, você vai precisar de esquadro, pode ser um comum escolar, ou pode ser um esquadro de modelagem. A fita métrica, canetinhas, ou lápis, borracha, e a tabela com as suas medidas. As medidas que você vai precisar são as seguintes. Vai precisar da circunferência do busto, da circunferência da cintura, da circunferência do quadril. Vai precisar do tamanho do ombro e da altura total da blusa. Você vai dividir por quatro as medidas do busto, cintura e quadril. A altura total você vai dividir por dois. E a medida do ombro você vai usar do jeito que ela tá mesmo. Eu vou deixar minha tabela de medidas aqui do lado, que vai ficar mais fácil depois de voltar nela pra anotar as medidas. Para o molde frente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser traçar uma linha em forma de L aqui usando o esquadro. Essa linha aqui é a linha referente ao centro da frente. Ela é também a linha que indica a altura da blusa. Tá? Essa linha aqui vai ser a linha do ombro. E ela indica a largura da blusa. Eu vou lançar aqui na linha da altura a minha altura dividida por dois. Aqui na minha tabela, eu tenho aqui a altura total. No meu caso deu 94, que dividida por dois ficou em 47. Eu vou lançar essa medida começando por esse ponto aqui de encontro dessas retas. Vou deixar marcadinho aqui, olha. E a gente vai começar, então, a lançar a partir desse ponto aqui a altura da blusa. Que no meu caso ficou 47 centímetros. Agora eu vou aumentar essa linha do ombro aqui até a medida da circunferência do busto dividido por quatro. Que no meu caso aqui, meu busto deu 102, e dividido por quatro, ele fica por 26. Então, vou posicionar a régua iniciando do centro aqui, tá? Da linha do centro da frente, a medida de 26 centímetros. E aí Agora eu vou fechar esse retângulo aqui, usando o esquadro, que é pra ele ficar com as mesmas medidas. Essa linha aqui da lateral tem que ficar com a mesma medida do centro da frente. E essa linha aqui de baixo tem que ficar com a mesma medida da linha do ombro. Aqui da lateral tem que ficar com a mesma medida do centro da frente. E aí Tchau, tchau. Agora que eu tenho aqui esse retângulo fechado perfeito, eu vou achar a medida da altura da cava. Para a medida da altura da cava, eu vou medir essa linha de altura e vou dividir por 2. Essa minha linha aqui de altura, no meu caso, tem 47 cm, que dividido por 2 vai ficar 23 cm. Então, eu vou marcar aqui o meio desse retângulo. Ah, desculpa, 23 cm e meio. 23,5 cm. E agora eu vou traçar uma reta unindo esses dois pontos. Essa linha aqui é a linha da altura da cava. Vou deixar escrito aqui. Essa linha aqui de baixo é equivalente à linha da cintura. E agora a gente vai lançar aqui o decote. Eu vou usar uma canetinha de cor vermelha. E para a gente fazer o decote do molde base, a gente usa uma medida padrão de 8 cm na altura e 8 cm na linha do ombro. Então, começando aqui do nosso ponto de início, eu vou riscar aqui 8 cm e aqui 8 cm também. E agora, para a gente não fazer muito cálculo, eu vou usar a régua de curva francesa para riscar a curva desse decote. Eu vou posicionar ela dessa forma aqui, tá? E aí eu vou simplesmente traçar a curva. Está pronta, sem nenhum trabalho, sem precisar fazer cálculo. Bem rapidinho. Agora, a gente vai continuar na linha do ombro, lançando aqui a medida do ombro, a partir da linha do decote. No meu caso, o meu ombro ficou em 12 cm. A partir da linha do decote, marquei aqui os 12 cm. Eu vou lançar agora aqui uma medida padrão de caimento de ombro. Essa medida são 4 cm. Eu vou descer a partir do ponto do final do ombro aqui, os 4 cm. E vou marcar com pontinho. Agora, eu vou unir esse ponto com o finalzinho do decote. Eu vou traçar agora aqui a curva da cava. Para traçar a curva da cava, eu vou usar a régua para cavas e decotes. A régua para cavas e decotes, ela tem duas curvas diferentes. Ela tem a curva mais suave do lado de dentro e a curva mais saliente do lado de fora. A curva mais suave é utilizada para costas e a curva mais saliente é utilizada para frente. Como a gente está trabalhando a frente do molde, eu vou usar a curva mais saliente. E também não precisa de cálculo. É só você encostar na pontinha aqui do final do ombro, até encostar na pontinha da altura da cava. E encontrar esses dois pontos com a curva. Sem nenhum trabalho, também sem precisar de cálculo. Assista até o final do vídeo, que eu vou te falar como é que você faz para resgatar esse brinde aqui do canal, que são as réguas de modelagem. A nossa parte de cima da frente aqui já está pronta. Eu vou deixar aqui escrito que é frente, que é para a gente não se perder. No meu molde base, o molde base feito aqui pelo meu método, eu não coloco aqui pences, tá? Não vai acrescido pences, nem margem para a costura. Tudo isso vai ser colocado só depois na interpretação do molde ou na hora que for cortar o molde no tecido. O que a gente vai fazer agora aqui é lançar a medida da cintura. Aqui no meu caso, a minha cintura deu 92 e foi dividida por 4, ficando em 23 centímetros. Eu vou posicionar aqui, olha, 23 centímetros. Vem até aqui. Por enquanto eu vou deixar ela só marcada, porque agora a gente vai fazer o prolongamento do quadril. Para o prolongamento da linha do quadril, a gente vai aumentar a linha da altura, que aqui é a linha do centro da frente, seguindo a reta perfeitamente. Eu vou usar uma medida padrão de prolongamento para quadril de 20 centímetros. E essa medida vai começar na linha da cintura. Então, eu posiciono aqui e marco aqui 20 centímetros. Eu vou esquadrar essa linha aqui, é uma reta perfeita, agora aqui para a lateral. Agora a gente tem aqui a linha do quadril. E a gente vai lançar aqui nessa linha, a medida do quadril dividido por 4. Aqui no meu caso, o quadril deu 113, dividido por 4, ficou em 29 centímetros. Marquei aqui o final. Para o meu quadril. Agora eu preciso traçar a curva da cintura. Para isso, eu vou precisar da régua de modelagem de acenturar. Eu vou posicionar a régua traçando uma curva que passe aproximadamente pelo ponto da cintura. Às vezes, ele não vai chegar exatamente na cintura, tá? Às vezes, fica um pouquinho distante. Mas ele tem que passar pela cintura aqui o mais próximo possível desse ponto. E acabar aqui no quadril em uma abertura. Para isso, eu vou primeiro fazer uma linha reta. que vai unir o finalzinho da cava com o ponto da cintura. E da cintura com o ponto do quadril. Essa linha aqui é uma linha imaginária, tá? Uma linha fantasma que você só vai usar para se guiar. Depois de feita essa linha, agora a gente vai traçar uma curva que vai unir essas duas linhas. Vai pegar aproximadamente no centro delas duas. É só você posicionar aqui a melhor curva. E traçar uma nova linha. A linha em vermelho é a linha do seu molde. A linha em azul a gente apaga. Eu vou riscar aqui. Que é para você entender que ela não vai existir no molde. O molde da frente agora está todo riscadinho e todo pronto. O que eu vou fazer agora é só um desconto aqui. Porque a barra do molde não pode ser reta. A gente vai subir aqui um centímetro. Nessa linha aqui da lateral. E com a régua de a cinturar, a gente vai traçar uma curva. Uma curva mais suave. Que vai encostar desse ponto aqui até o meio mais ou menos aqui do molde. E está pronto o molde base da frente. A gente agora vai recortar o molde nas linhas certas. E você pode fazer o mesmo diagrama para riscar o molde das costas. Mas eu tenho uma forma bem mais simples de você fazer o molde base das costas. É recortando o molde da frente e usando o próprio molde da frente como gabarito. Eu vou cortar aqui o molde nas linhas. Enquanto corto, eu vou te dar um tempinho aí para você deixar o seu joinha, tá? Deixa o like aí se esse vídeo está te ajudando, se você está gostando. Se você por algum motivo não gostou, pode deixar nos comentários. Eu aceito crítica, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal, porque para você não vai dar muito trabalho. Mas para mim vai fazer uma grande diferença. Existe um número muito grande de gente que assiste os vídeos, que é ajudado. E que esquece de se inscrever no canal. Isso é normal acontecer, porque o conteúdo, quando é legal, a gente se empolga. Assiste até o final e sai correndo para colocar já em prática. Mas a sua inscrição é muito importante para mim. E vai fazer muita diferença aqui. Porque eu vou poder entregar mais conteúdo para você no canal. E vai ter mais ferramentas para isso. Estamos chegando aí quase a 100 mil inscritos no canal. Me ajuda aí a chegar mais rápido. Com partilha. Eu tenho aqui já o molde da frente riscado. E agora a gente vai para o molde costas. Eu vou usar um outro papel. E com o molde da frente, eu vou virar ele aqui para baixo, olha. E vou passar um risco em torno dele todo aqui para usar ele como régua. Eu estou simplesmente aqui copiando o molde costas, passando uma linha em todo o contorno do molde. Eu vou deixar aqui mais ou menos marcado. Eu consigo ver aqui na transparência, onde está a linha da cintura e a linha da cava. Porque essas linhas vão servir de referência depois. Eu vou ter que colocá-las de volta no molde. Agora eu tenho aqui uma cópia do molde da frente. Vou deixar o molde da frente para cá. E a gente vai começar a trabalhar então aqui o molde costas. Primeiro eu vou acender as linhas de cintura. E a linha da cava. Vou deixar anotada aqui também a linha do quadril. Vou deixar a marcação aqui já indicando que aqui é o centro das costas, tá? E a gente sabe que aqui é a altura do nosso molde. O que eu vou fazer agora é subir essa linha do centro e prolongá-la. Prolonguei todinha. E agora eu vou esquadrar ela passando pela linha aqui do decote, ó. Eu vou posicionar a régua reta encostando aqui na pontinha do decote com o ombro. Tem que ultrapassar aqui a linha da cava. Agora a gente vai simplesmente subir 2 centímetros aqui na linha da frente. Vou marcar aqui, ó. 2 centímetros da linha da frente. Agora eu vou traçar outra reta. Seguindo essa altura de 2 centímetros. E agora eu vou fazer as modificações para costas. Vou deixar escrito aqui, ó. Costas. O que eu vou fazer agora é respeitar a largura de 8 centímetros para o decote. Porque o decote das costas tem que bater com o decote da frente. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. E aqui a altura de 2 centímetros. Nessa linha aqui, a gente vai fazer o decote das costas. Para o decote das costas, você vai usar novamente a régua curva francesa. E é bem básico, olha. Você vai ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui. É uma curva bem suave. Já está pronto aqui o decote das costas. A partir desse ponto aqui, eu vou lançar aqui a minha medida de ombro. Lancei a medida de ombro. Eu vou descer a partir desse ponto 4 centímetros. Marquei o pontinho ali e agora eu vou encontrar o decote das costas com esse pontinho aqui. Eu vou acender a linha das costas agora aqui, olha. É para você não ficar confuso no vídeo, tá? E essa linha aqui, a gente apaga. Ela passa a não existir. Nem a cava. Porque agora a gente vai traçar a cava das costas. Para a cava das costas, a gente vai usar a curva mais suave, que é a curva de dentro da régua. A gente vai precisar posicionar a pontinha da régua aqui e encontrar ela com o nosso ponto aqui do ombro. Às vezes ela não vai até lá. Então, você vai precisar usar uma régua para fazer essa ligação. Desse jeito aqui, olha. Está aqui no pontinho da cava. Encostou lá em cima. Agora, é só continuar aqui. E está pronto o seu molde base de costas. Rápido, fácil, sem muito cálculo, só usando as réguas de modelagem. Enquanto eu corto aqui o molde base, eu vou te lembrar que esse método aqui de modelagem de molde base é o método que eu criei e eu ensino no meu curso. Se você estiver interessado em saber mais sobre o curso, tem muita gente perguntando, eu vou deixar aqui na caixa de informações o link para você dar uma olhada lá no site, tá? E como você vai fazer, então, para adquirir suas réguas de brinde do canal? Para você adquirir essas réguas, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai clicar nesse link e você vai fazer uma inscrição bem rápida lá. É só você ir e colocar o seu melhor e-mail, o e-mail que normalmente você usa. E aí, você vai receber direto no seu e-mail as réguas. Essas réguas de modelagem que eu usei aqui no vídeo. Vai receber direto no seu e-mail sem trabalho nenhum. Para você produzir essas réguas, você vai precisar só imprimir em papel A4 mesmo e transferir para um papel mais resistente, depois de montada, e recortar. E aí, você já tem as réguas para utilizar, ok? Essa régua aqui, ela vai dividida em duas partes, um pedaço em cada folha. E essa daqui, ela vai com essa maior parte em uma folha e esse pedacinho em outra folha. Mas é tudo em tamanho real, em papel A4. E foi isso, meus amores, mundo da costura, todo mundo que costura. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas lá nos comentários. E as informações mais importantes e links vão estar aqui abaixo desse vídeo, tá? Na caixa de informações. Um beijo grande. Até o próximo vídeo aqui no canal Ani e Vlóri. Tchau! 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 Tchau. Tchau.